Música É hora de ultragito, Carlos Malho. Você está me olhando aqui, deve estar achando que eu estou na Bahia. Pernam, mostra aqui, ó. Do Olodum, Olodum. Aqui é do Araqueto. Aqui é do Carlinhos Brau. Será que o pessoal acha que eu estou na Bahia? Olha, eu estou ao lado do filho de Nova Friburgo, que é um dos maiores cantores desse país, porque eu tenho um grande amor, uma grande amizade. Aliás, nos últimos anos acompanhei muita coisa de perto da vida dele. Quero até dizer o seguinte, quando ele foi gravar um DVD, não botaram fé. Benito, você está maluco, Benito? Você vai gravar um DVD nessa casa muito grande? Sabe o que aconteceu? Teve gente que voltou para casa porque estava lotado. Ultragito e João Ferreira ao lado desse grande Benito de Paula. Que bom te ver, irmão. Tudo bem? O prazer é meu ao lado desses instrumentos todos aqui. Você viu o que? Parece que a gente está na Bahia. Brasil, Brasil. Isso aqui é Brasil, Bahia, Brasil. Tem chapéu, tamborim. Esse aqui eu não sei como é que chama. Esse aqui é bumbo, surdo. Tem ali o coco. Tem ali o zafumba. Isso é do forró. Aqui tem decoração ali, bandeira. Benito, você sabe que há muito tempo, nos últimos anos, eu tive a chance de acompanhar muita coisa de perto da sua vida. Você me deu esse presente de acompanhar sua comemoração do CD, do DVD. Eu fui para o Rio te assistir. Assisti quando você falou assim, João, eles não acreditavam que eu fosse encher essa casa. Olha lá, tem gente voltando para casa. Benito de Paula ainda é uma coisa muito séria, né? É, é tão sério que eles não acreditam, né? Só acreditam em mentira. Mas, é muito bom ter você aqui e agradecer o todo o pessoal, né? O pessoal da Ultrafarma, né? É isso? É verdade, né? Eu acompanho. Obrigado. Quer dizer, mais um presente que você me dá de saber que acompanha a gente, né? Eu gosto, eu gosto. Eu acho muito bom. Porque os programas, geralmente os programas da Ultrafarma, são programas assim de uma tendência religiosa e de uma tendência também muito popular. Quer dizer, é o que eu sou. Eu sou o artista do povo, sabe? Então, eu tenho muita ligação com essa maneira de trabalho. Enfim, eu acho muito bom esse patrocínio, essa coisa toda, essa união. Você vê que tem sempre... De promover a música, a religião, evangelizar, né? Evangelizar. É, tudo isso. É religião. Deus sempre... Deus norteia a gente. Sempre, sempre. E você sabe que, olha, eu queria contar um pouco da história do Benito de Paula para vocês. Um dia, eu quero fazer um programa de uma hora, porque assim, Deus me deu o presente de eu me tornar amigo do Benito. Benito já foi várias vezes ao meu programa de rádio. Muita coisa que aconteceu na vida do Benito. Benito me contou, eu pude compartilhar. A gente estava brincando aqui fora do ar de uma bicicleta que ele comprou, eu precisava de um cara para montar. Preciso até hoje. Mas o Benito, para quem não sabe, o Benito aprendeu a tocar de ouvido. Eu sou uma moldura, eu vou botar ele numa moldura, olha para lá. Aí, está na moldura aí. Gilão Ferreira no treino. Gilão Ferreira no treino. Não é mesmo? Não é. É isso aqui, meu irmão. Olha, eu quero saber o seguinte. Você sabe que eu fui o radialista que tive a alegria de mais divulgar o seu DVD, que virou um fenômeno, não é? É, eu sei. E tem trabalhado... Ei, amigo! Você vê que ritmo é bem, meu amigo Charly. É, é isso aí. A gente está acompanhando um show que você vai fazer aqui em São Paulo hoje, a caça já está lotada. E eu queria saber de você o seguinte, como é que você define esse momento da sua vida? Você sabe que a gente sempre conversa muito, mas dá para ver que você está com o rosto e o coração de quem está de bem com a vida. É, eu estou perdendo 4 milhões de reais hoje. Como perdendo? É, porque estão tomando a minha casa. Aquele processo que o Brasil todo acompanhou. Isso aí. A desapropriação. Não deu jeito, não deu jeito. Agradeço muito a todo o povo que... O Brasil todo pressionou, né? Todo o Brasil. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas? E não consegui realmente sensibilizar o governo. Cabe outra palavra que não seja injustiça? Não sei, não sei. Eu só sei que não é meu, é de Deus. Entendeu? Foi ele que te deu, te emprestou. Deus me deu, foi me tomar conta um pouco, né? Agora, está tudo certo. Deus ajuda e a gente segue em frente, né? E você tem trabalhado bastante? Graças a Deus. Sempre trabalhando, sempre viajando. Agora eu vou para Recife, vou para Natal e... Se estiver assistindo a gente lá, pode te esperar então. Opa! Atenção povo pernambucano, atenção povo potiguar, né? Benito de Paula. Sabe o que eu acho legal? Eu já fui em várias cidades onde você estava cantando. É sempre casa cheia. Isso, como é que você define isso? Você sabe que a gente, como é que funciona a mídia hoje? É muito sertanejo universitário, é muito funk. Como é que você entende... Sertanejo universitário, faz faculdade? Eu não sei. Pagodeiro faz casa de chinês? Faz? Acho que não. Pagode é casa de chinês? Não, acho que não. Acho que não, né? Mas é bom isso aí. Eu não tenho nada contra ninguém. Todo mundo tem o direito de ir e vir, de trabalhar, de expressar. São os direitos humanos. E eu respeito muito, né? Eu brinco assim, mas... Agora tem que se levar a sério a nossa cultura, a nossa arte, os nossos atores, os nossos artistas, né? Não pode... A coisa... Porque é sertanejo, é universitário, não se fala mais de Tsunico de Noco, não se fala mais de Pedro Beto Zé da Estrada. Tinha um carreiro em Pardinho e Trio Paranadura. Tem esse pessoal muito bom. Se não fosse esse pessoal, essa turma não estava aí, né? Tem que prestar atenção. E outra coisa, a busca sertaneja, a busca sertaneja, ela hoje em dia virou um negócio meio que da jovem guarda, né? Faz uma... Já não tem mais... Na realidade, não tem mais nada de sertanejo, né? Perdeu completamente isso. Não tem mais nada, é, perdeu totalmente. Mas, tudo bem, faz parte, faz parte. E... O que a gente não está falando mesmo? A gente está falando de mídia, porque hoje, por exemplo, você está fazendo um show... A minha grande mídia é a mídia de Deus, que é a família, né? Eu estou cantando para a terceira geração, já estou indo para a quarta geração, porque o pai mostra o meu trabalho para o filho, o filho mostra para o neto, o neto mostra para o filho e assim vai. Então, no meu show é muita família, muito graças a Deus. Posso te contar uma coisa para você? Graças a Deus a gente tem uma grande audiência nesse momento. Eu soube que você ia cantar aqui, liguei para a nossa Lu Barbosa, que é uma das maiores assessoras desse país e falei, Lu, você pode me dar o presente de eu entrevistar o Benito para a TV? Porque, assim, eu gosto tanto de você, eu acho tão linda a sua história, que eu gosto muito de quem tem história para contar. E eu gostava tanto de você. Eu gosto tanto de você. Hoje, no seu show, você ainda consegue lançar uma música inédita ou você tem dificuldade porque as pessoas querem ouvir os maiores sucessos? Não, evidentemente que se você vai ver um artista, você vai ver os sucessos dele, é claro, né? Então, a gente tem que respeitar isso aí. Eu, por exemplo, nunca cantei música inédita no show. Não? Não, não. O público tem que, você tem que respeitar o público, porque se essa música faz sucesso, é graças ao público, abaixo de Deus, né? Graças ao público. Porque é comum um cantor falar assim, agora música nova. Eu canto todos os meus sucessos. Não, não, não me preocupo com isso, né? Estou fazendo um trabalho agora, vou começar um trabalho que, se Deus quiser, vou lançar com coisas inéditas. Poderia ser um pouco mais de uma vez? Somente coisas inéditas. Claro, claro, com o maior prazer. Somente coisas inéditas. E vamos falar de coisa bonita, se Deus quiser. Podemos convidar um rapaz aí que eu sei que você tem muito carinho por ele, que você gosta muito dele. Oh, não tem como. Ele está aqui. Chame, por favor. Meu filho, o Rodrigo Velu. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, vem pra cá. Será que o Rodrigo cabe aqui, ó? Estamos eu, Benito e o Rodrigo. Será que tem espaço? Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem? Tudo bem? Olha aqui, bom te ver também. Aliás, eu tive a chance de ver você cantando no palco do... Já não existe mais o Café Paon, né? Acho que acabou. Café Paon, isso. Você sabe que uma vez seu pai foi ao meu programa de rádio e falou assim, João, eu quero muito que você ouça... Se não gostar, tudo bem, mas se gostar, eu quero que você seja uma pessoa pra falar do Rodrigo, pra levar o trabalho do Rodrigo. E graças a Deus está indo muito bem, né, Rodrigo? Tá, graças a Deus. Estamos caminhando aí, né? Um dia de cada vez a carreira de música é uma carreira que exige muita luta, muito esforço, muita dedicação, mas... Aliás, acho que na Rádio Record nós chegamos a gravar juntos no programa. Gravamos o programa lá, é verdade, é verdade. Você mudou, você está mais bonito. Você está muito parecido comigo que está bonito. Obrigado. Muito bom, né? Eu e você estamos parecendo muito gênia aqui. O que é que você vai cantar com seu pai hoje? Olha, eu nunca sei. A gente vê lá na hora, sempre, né? Cada show é um show diferente. Depende muito do público, depende muito do que a gente... Você é compositor também? Sou compositor também. E tem a linha parecida com a do seu pai ou você foi para um outro ritmo? Não, é música brasileira. Samba, piano, é... Acaba sendo... Você gosta muito de piano? É, música é tudo música, né? De tudo que seu pai fez, qual é a sua música? Olha, tem muitas, né? É difícil escolher uma. São músicas que realmente marcaram toda a minha vida. Eu gravei um CD ano passado, em homenagem aos 40 anos de carreira do meu pai, em que eu gravei só as músicas dele, com alguns convidados e tal. E foi muito difícil escolher as músicas, aquelas 12, quem dirá uma. Mas tem uma música que ele compôs que é bem especial, que chama Samba do Profeta. A primeira frase dessa música, então. Eu vi o dia clarear e um sol de ouro mostrar que nada está perdido. O dia clarear e um sol de ouro mostrar que nada está perdido. Que é preciso crer no que virá. Que é preciso crer no que virá. O que você mais gosta? Eu gosto de Amigo do Sol, Amigo da Lua, gosto de Retalhos de Citim, As Lebres Mais Bonitas. De tudo que você gravou, Grande Benito de Paula, qual é a música que você mais gosta? A que eu ainda não gravei. Vale um pandeirinho. E aí, meu amigo Charly, meu amigo Charly Brown, ensaiei meu samba. Então o violão vai ser? Tem violão também. Ensaiei meu samba. Ensaiei meu samba, o Anitino. Comprei surdo e tamborim. E tá afinado, violão. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela ajudou a desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval, e ela não desfilou. Eu chorei, na vida eu chorei. Não pensei que mentia. A cabrocha que eu tanto amei. Pode aplaudir, Benito de Paula. Benito, eu quero te agradecer. Rodrigo, você sabe que o seu pai sempre me deu a chance de participar de muita coisa da vida dele. Inclusive do DVD lá no Rio, que ninguém botava fé. E lá a gente viu aquele povo voltando pra casa, casa completamente lotada. Então, você aí, de qualquer lugar do Brasil, eu quero te agradecer pelo carinho. Opa, atenção, mais um. Opa, surpresa de Benito de Paula. Luiz Gonzaga, o rei do baião. Luiz Gonzaga, o rei do baião. É, Asa Branca. Se o Nordeste fosse um país independente, Asa Branca seria lindo, né? Asa Branca é um hino do Brasil. É um hino do Brasil. É um hino do Brasil. Um dos hinos. Eu posso te fazer dois pedidos? Dois. Se você lançasse esse trabalho inédito, gostaria muito que fosse no meu programa, como a gente já fez outras vezes. E que você me desse a honra de continuar fazendo parte da sua lista de amigos. E obrigado por tudo que você falou do nosso programa. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho com o meu Rodrigo. Muito obrigado. E tudo de bom. Tudo de bom, de todo o coração. E muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E vamos montar a bicicleta, hein? Rodrigo, obrigado. Prazer em te conhecer. Deixa eu dar um beijo aqui. Obrigado, meu irmão. Nesse irmão. Você gostou? Ó, tem aqui, como é que é o nome desse aqui que você falou? Zabumba. Aqui é o surdo. Esse aqui eu não sei. Como é que chama esse aqui, Rodrigo? Isso aqui é uma moringa. Moringa. Aqui é o violão. Aqui é o chapéu do cangaceiro. Tem mais aqui um instrumento aqui? Aquilo ali é tarol, não é? Pandeiro. Não, aquilo ali é pandeiro. É pandeiro? Aqui é o tamborim. Né? É cabaça. É cabaça? É cabaça? É. Fica a surpresa. Agora você vai assistir Benito de Paula, um dos maiores cantores desse país, arrebentando. Casa cheia é Benito de Paula, no Terra da Garoa, 460 anos de São Paulo. Um tragito trouxe. O garoto de Nova Friburgo, um dos maiores ídolos desse país, Benito de Paula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto